Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um DANGERO BOX Estamos aqui hoje a chegar no marcado, é como que é? É devido isso, nunca vou ganhar alguém ainda estaria aqui Até porque o programa não me não indica, né? E curiosamente está aqui no BOX, a chegar no BOX Meus amigos, estou aqui no Microsoft Store Aqui em cima Não se brinca aqui, pá Não se brinca aqui meus amigos Aqui fala-se a sério Quero jogar vens aqui, no Microsoft Store Que maravilha! Trump Tower Esta aqui E aqui atrás Central Park Em Newark Com o tesouro Como é que é? Hã? Fazer um exerciciozinho aqui? Também pode ser Se quiseres um cafezinho da Torreira Também pode, claro Isto é... Diz que é Newark Mas isto é mais... Não é? Isto é... Bernardino Coutinho Nova Jersey, não é? É Estás a beber um copo de mijo? Estou Aqui em Newark, o tesouro é em Newark Ou ribatejo, assim Não é o que parece, mas não Tem muitos portugueses aqui Quase tudo português Foi fumar? Foi fumar? Oh tesouro Não fumes que essa merda mata Essa merda mata Estou cadíssimo Estou cadíssimo Estou cadíssimo Isto é... Está a 5 Está a 5, amigo Ficamos a um barqueiro Ó sim estou aí Não é que há 5 de sacaste É só passear Pela ganhou o tesouro Ganhou o tesouro Ganhaste? Perdeste? Perdiste Olá amigos Sejam bem vindos a mais um D&G Box Olha a charola, pá Está ali, olha ali Olha aqui, meu Não é? Está sim Está tudo sim Está tudo sim Está tudo sim Caralho Mas são muito bonitas Não Não Mas você não é de um barqueiro Não é? É um barqueiro Teve com a barqueiro Não é de um barcairo Caralho É tudo aqui! Isso aqui é uma ponta do caralho! Aqui, chegar à casa do tesouro, do lobo. Só aqui o lobo está aqui, né? Oh! Please, upstairs, upstairs. Eee, estou em casa do tesouro! Estou em casa do tesouro! Eee! Olá pessoal! Olá! Oh meu Deus! Um prazer tê-los aqui! Olá Sam! Meus queridíssimos! Olá! Olá! Oh, é que jovem que é? Ah! Um prazer tê-los! Um prazer tê-los! Um prazer tê-los! É, 15,000. Um prazer tê-los! Um prazer tê-los! Um prazer tê-los de novo! Loops! Loops! Como é que é? Ainda gostas de ouvir um Sweet Sauvage? A banda sonora? Ainda gostas disso? Agora talvez estou a remunhar esta parte. Este lado comando está menos fudido. Dão um comando fudido ao convidado. Que é para o pessoal da casa dizer que aqui ninguém ganha. Oh, mas partissem que foi sem querer. Foi sem querer. Pensei que o comando estava bom. Olha isso! E o gajo solta e brinca ali no meio. Estamos aqui no meio de Chinatown. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.